Aí o malandro, ó, veio roubar aqui na rua de casa, fiz ele trazer de volta, porque aqui tem mulher nessa rua, se tá beirando nós aqui direto, vai botar o portão lá no lugar. Conversamos com a motorista do carro, ou como tem sido chamada, a mulher que botou ladrão pra correr. De um dia pro outro as imagens viralizaram e a vida dela virou de pernas pro ar, tanto que preferiu não mostrar o rosto. Está assustada com tamanha repercussão. No celular, mais de 800 mensagens. Algumas inusitadas, como pedido de casamento e até mulheres que querem criar um fã-clube. Ela garante que recebeu também convite pra jantar romântico. Teve uma pessoa de fora que me chamou pra conhecer a cidade dele e várias mulheres me chamando, né, falando que foi muito bom o que eu fiz pra que sirva de exemplo pra outras pessoas, né. Pra que as pessoas façam isso, né, porque a gente tá cansado também desses malandros aqui na cidade, né. Precisei perguntar se chegou a aceitar algum desses convites. Não, não tô aceitando. Não, por enquanto eu tô me recuperando de uma decepção amorosa. Não tô querendo. Tô bem em paz, bem sossegada. A atitude foi pra evitar esse tipo de crime do bairro que, segundo ela, tem acontecido com frequência. Vai botar o portão lá no lugar. Eu digo pras mulheres, né, que tomem cuidado, que antes eu me precavi, eu fiquei observando a situação, reparei, vi que ele não estava armado, né, e por isso eu fui atrás. A imagem está um pouco escura, mas dá pra ver um homem carregando algo nas costas. Enquanto caminha, conversa com um rapaz. A mercearia ao lado até já está fechando. Passado alguns minutos, o mesmo homem volta acompanhado de um carro branco. O motociclista até desvia do sujeito pra evitar um acidente no local. E olha só, o portão continua aqui no lote, que fica na rua Paraná, no centro de Varginha, onde o flagra aconteceu. Na verdade, a mulher arretada havia acabado de chegar do trabalho, quando a mãe dela olhou pela janela e disse Filha, tem um rapaz com um portão nas costas, subindo a rua aqui, eu acho que ele furtou e está fugindo. Imediatamente, a mulher foi atrás do rapaz, pediu pra ele devolver o portão, ele recusou. Daí ela usou um argumento mais forte pra convencer o ladrão. Que acione a PM, né, foi o caso, eu cheguei a acionar, mas não deu tempo da PM chegar, porque foi muito rápido. Então, assim, foi uma atitude que depois eu parei pra pensar, eu falei, nossa, foi um pouco perigosa. Aí o malandro, ó, veio roubar aqui na rua de casa, fiz ele trazer de volta, porque aqui tem mulher nessa Rússia. Está beirando nós aqui direto. Vai botar o portão lá no lugar. Vai botar o portão lá no lugar.